É incrível como tudo isso aconteceu tão rápido. Em pouco mais de três meses, consegui lançar um EP exclusivo por uma das maiores gravadoras do Brasil, tendo suporte de grandes artistas nacionais. Como se isso não bastasse, chegou a hora de realizar um grande sonho, fazer uma turnê internacional para o outro lado do mundo. E ao lado do meu grande amigo Alok, onde juntos levamos muito Brasilembês para a China. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma